Saindo do Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca Atenção, radar 50 O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca O Rio de Janeiro, passando pela Barra da Tijuca